O prefeito do Rio, Eduardo Paes, junto com autoridades do Comitê Olímpico Internacional, inaugurou nesta segunda-feira o Centro Principal de Mídia dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Também foi apresentado o Live Site, local de convivência do público às margens da Lagoa de Jacarepaguá, que faz parte do chamado Domínio Comum do Parque Olímpico. Com 26 mil metros quadrados e capacidade para 25 mil pessoas, o espaço fica no final da Via Olímpica, em um caminho inspirado no calçadão de Copacabana que corta todo o Parque Olímpico. Será pela Via Olímpica que o público vai chegar ao parque durante os Jogos. As pessoas vão ter uma visão de todas as arenas a partir de cinco mirantes construídos ao longo do percurso. Eu acho que o mais importante disso tudo que a gente está mostrando aqui é porque eu acho que todos conseguem perceber, independente de relatos, boatos, fofocas, enfim, coisas que às vezes surgem, que as coisas estão muito bem nas Olimpíadas. A partir daqui, todas as belas histórias irão para o mundo. Histórias sobre os atletas que vão alcançar os sonhos, sobre os atletas que vão quebrar recordes e ganhar medalhas. As obras entregues nesta segunda-feira fazem parte da parceria público-privada firmada entre a Prefeitura do Rio e a concessionária Rio+, e foram feitas com investimento 100% privado. Além do LiveSite e da Via Olímpica, fazem parte das obras do domínio público a construção de mais de 100 quilômetros de redes de infraestrutura, como água, luz, esgoto e telecomunicações. O centro principal de imprensa vai reunir toda a mídia credenciada para a cobertura dos Jogos. Obrigado. 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 Obrigado.